Eu acho que a barriga é um dos momentos mais especiais da gestação. Como é que foram esses nove meses da minha barriga? Oi, gente! Tudo bem? Que onda? Como estão? Mais um dia de vídeo! Esse é muito especial, porque nós vamos fazer a retrospectiva e a evolução, o crescimento da minha barriga. Eu acho que a barriga é um dos momentos mais especiais da gestação e mais únicos, porque cada mulher tem um tipo de barriga, aumenta uma quantidade de barriga, enfim, uma fica barriguda, outra fica com barriguinha. Eu acho que eu fiquei barriguda. É como se fosse a digital daquela grávida. Exatamente! E vamos ver então como é que foram esses nove meses da minha barriga, que vai deixar muita saudade, eu tenho certeza. Se você gostar desse vídeo, não se esqueça de... Dar joinha! Se inscrever no canal, se ainda não for inscrito e seja muito bem-vindo por aqui. Vambora! Vambora! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto